Arrocha Bom dia pessoal, bom dia Hoje é dia 24 de setembro 2023 Agradecer a Deus primeiramente né Dedé É Sobre todas as coisas tem que agradecer a ele Tô aqui gente com a visita do nosso amigo Dedé Mototaco de Turitama Pernambuco Veio hoje dia 24 De setembro, tá ali o carro dele São o que? São 15 para as 9 da manhã Se eu vou fermentar aqui É de Vá do Piauí Tá o meu filho Miguel aqui O filho de Dedé Mototaco aqui de Turitama Miguel, Dedé Mototaco é esse Aqui é a esposa dele Dona Maria das Dores Pronto, sejam bem vindos Mas para o outro homem Da caça do pano no molo E eu trouxe aqui uma muda de água Você trouxe o agava que ele me prometeu Para eu plantar O cinzau Vou plantar se Deus quiser Mas para o outro homem Não está para eu apresentar Vamos lá andando lá para Rodrigo Dedé, você quer mandar algum alô Algum bom dia para algum amigo seu No Pernambuco Se quiser, se está à vontade É, mas agradecer Que eu estou aqui na casa de Benedito E estou na casa de Benedito E estou aqui visitando E vim fazer uma visita Que eu conhecia ele pelo YouTube Mas Pessoalmente não Pessoalmente não Eu prometi a ele de vir aqui na casa dele Foi uma visita aqui na minha casa Eu quero mandar um abraço para todos lá de Pernambuco Né, de Toritama De Caruaru De Santa Cruz De Vertentes Bezerro Bezerro Tem um Pedra de Buíque Sertanha Aquele povo bom São Caetano Belo Jardim Itacaimbó Caruaru Agrestina Tudo é no Pernambuco Tudo é no Pernambuco Cabrobró Cabrobró A terra da cebola E é É, a terra da cebola Cabrobró Vou mandar um abraço para Bom Jardim Para Brai Para Brai de Bom Jardim, Pernambuco Passei o Hamilton Tem Orobó Perto de Bom Jardim Aí um buzeiro Já é na Paraíba Já é na Paraíba Gravatá, né Gravatá é na linha Quem vai descendo para Recife De Caruaru a Recife Gravatá Bezerro Gravatá Pombos Tem Vitória de Santantão Tem Moreno Aí chega em Jaboatão Aí chega no Recife Aí é na linha Tá vendo Na BS Na BS 232 Caruaru a Recife Tá vendo Essa cidade E aqui a gente veio aqui na Paraíba No sertão Aqui no Curi Matau Paraibano Matau da Paraíba Aqui Só tem Serra e Lagartixa E Preá e Cobra Tem o Preá Tem o Mocó Tem o Serrotão Tem o Serrotão lá É o Serrotão Com o Gado Que é aquele É não É outro que tem ali detrás E o cachorquinho E o cachorquinho Que arranhava a unha Atrás de tudo Rapaz Foi ali naquela serra Da Serra do Cadeiro Ali A casinha de tal Espera aí Aí detrás Casinha de tal É Vou lhe mostrar O Serrote do Galo Lá está Lá está Aquele ali É o Serrote do Galo Que o Galo canta Tá vendo Meia-noite É aquele lá Daquelas pedra branca Tá vendo Encostado na casa Do nosso amigo Luiz Anjo Aí o homem da casa Do Pão de Molo Vem Vamos lá Pra rodir Punha Já vai Punha Bom dia Meu amigo Bom dia Como é a graça Do senhor Julião Julião O senhor é a família De Antônio Grigosa Daqui da Paraíba Não senhor Mas é pagador Que nem ele Não Ou é meio duro Não É não O senhor negocia Externo Eu põe completo Não senhor Sapato Calça Camisa E chapéu E relógio Não senhor Negocia Aqui está o outro rapaz De Pernambuco Já está dando uma olhada Na marca de Rodrigo Ela entupiu Rodrigo Aqui É técnico De marca de costura É Josimar Josimar Esse aqui é Julião Agora é ruim de negócio Ruim de negócio Ruim de negócio Caridão É uma dor de barriga Eu vou arrumar Rodrigo Os espinhos Cabeça de touro Para ele levar Porque ele disse Que não conhecia não Carrapijo Carrapijo tem lá Tem É o que não falta E é Ele tem o zóio Bem vivo Que tem de um cancão Zóio é um bonito Parece que quando é verão Parece Eu me lembrei Logo com o time meu Dede Manda um alô Para Ruivim De Cubatim Criador de porco Mandar um alô Para Ruivim Para Naldo Vida no Cariri Naldinho das Gamelas Tudo eu achei Maroquinha 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 da Resenha Padinha Doado Doado Filho do Ciridó Filho do Ciridó Mandar um abraço Para esse pessoal Todo aqui Para Dona Pineuforto Para Dona Pineuforto Lá no Mossoró No Rio Grande do Norte Valdair Mora Valdair Mora De Campina Seguro Da Campina Souto Da Campina Souto Da Seguro Da Fatamarra É de tudo Tudo está valendo Para Luiz Anjo Para Luiz Anjo Para Marília Estamos aqui Na casa de Benedito Estamos por aqui Junto e misturado Junto e misturado Já resistei A presença do povo É do Miguel Aí ó Miguel Esse menino aqui É filho de Dedé Mototaco Esse menininho É o Talisson Miguel Ele é pernambucano Pernambucano Aí tá certo Eu moro no Pernambuco Mas eu sou paraibano Paraibano De Santa Cecília Na Paraíba Manda um alô Para Zé do Azulejo De Brasília Zé Tu lava esses pés Zé Que você é uma vergonha Pessulho Pessulho Será que não tem Sabão aí Água e pedra Não Escova Escova Manda o Rodrigo Fazer um escovão Zé Para tu Ah pois é gente O vídeo está registrado Fica todos com Deus Que Deus abençoe a todos Como é que diz? Fui obrigado Fui obrigado